Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal Caruaru 2018. Lembrando a todos que nessas aulas que nós publicamos aqui, eu vou continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o site veonconcurso.com.br, que eu estou deixando o link aqui na descrição, acessa lá, lá tem o curso com o conteúdo. Aqui, resolvendo então questões, acompanha comigo a leitura dessa questão. Em um documento aberto no Word, pressionar a combinação das teclas Ctrl mais P tem como finalidade letra A, salvar o documento, letra B, imprimir, letra C, selecionar tudo, letra D, criar um novo documento, letra E, formatar o texto do documento, alinhando à direita. E aí, pessoal, qual dessas alternativas para o Ctrl P que está descrito ali? Então, o que nós vamos fazer agora é justamente observar cada uma dessas teclas de atalho possíveis, para depois resolver a questão para valer. Por exemplo, aqui na letra A, ele disse salvar o documento. Qual é a tecla de atalho no Word para salvar o documento? Observa comigo, é o Ctrl mais B. Então, no Word, para salvar um documento, é o Ctrl mais B. Deixa eu mostrar para vocês na prática e depois eu volto na questão. Se fosse salvar o documento, vocês vão perceber aqui comigo, dentro do Word 2003, que é o que eu estou usando aqui em função do edital, vocês vão perceber que tem vários menus. E aqui no menu arquivo, deixa eu até deslocar um pouquinho o Word mais para cá, aqui no menu arquivo tem a opção chamada salvar. E a tecla de atalho para salvar é justamente ali demonstrada o Ctrl B. Aí, quando eu peço para salvar, que é o que eu vou fazer agora, ou usar o Ctrl B, ele vai abrir a caixa de diálogo, eu vou dar um nome para esse arquivo, e como é o Word 2003, ele vai salvar esse arquivo com a extensão .doc. Então, eu vou chamar esse arquivo de aulas hoje, agora, por exemplo. Pronto, salvei o arquivo e lá em cima, na barra de título, agora apareceu aulas hoje, agora, .doc. Isso porque é a versão 2003 que eu estou utilizando. Então, o comando salvar, que também aparece aqui na barra de ferramentas padrão, tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais B, como a gente acabou de ver. Aí, depois, o imprimir aqui na letra B, para responder, o imprimir tem que tecla de atalho. Aí sim, é justamente a tecla de atalho indicada na questão, é o Ctrl P. O Ctrl P é a tecla de atalho para imprimir dentro do Word. Vamos observar isso também na prática. Acompanha comigo, aqui eu tenho novamente a minha janela do Word 2003 aparecendo. Vocês vão perceber que aparece o botão imprimir, justamente aqui na barra de ferramentas padrão, tem o botão imprimir, ou o usuário pode clicar no menu arquivo, deixa eu até deslocar um pouquinho mais aqui para vocês, e dentro do menu arquivo, nós vamos encontrar um pouquinho mais abaixo aqui a opção imprimir. E aí, o próprio Word já indica ali a tecla de atalho como sendo, de fato, o Ctrl mais P. Então, Ctrl P é a tecla de atalho para imprimir dentro do Word. Vamos voltar lá na nossa questão de novo. Já sabemos, então, que a resposta dessa questão é a letra B de Brasil, porque o imprimir tem a tecla de atalho Ctrl P, que era a tecla pedida aí no enunciado. Mas vamos aproveitar a questão para estudar mais além. Aqui na letra C, ele disse selecionar tudo. Dentro do Word, a tecla de atalho para selecionar tudo é o Ctrl T, de tudo mesmo. Vamos ver na prática lá, o selecionar tudo como tecla de atalho Ctrl T dentro do Word. Então, acompanha comigo aqui. Eu vou pegar o documento aqui para vocês, deixa eu só deslocar um pouquinho mais. Percebe que eu tenho um texto aqui no meu documento do Word. E agora eu vou clicar aqui no menu editar, e vocês vão perceber que no menu editar aparece a opção selecionar tudo, e aparece a descrição da tecla de atalho Ctrl T. Então, se eu clicar no menu editar, selecionar tudo, dou a tecla de atalho Ctrl T, que é o que eu vou fazer agora, percebe que ele selecionou todo o texto que eu tenho no meu documento. Então, tecla de atalho Ctrl T é a tecla para selecionar tudo dentro do Word. E vamos continuar na questão, vamos ver as outras opções aqui. A letra D disse, criar um novo documento. A tecla de atalho no Word para criar um novo documento em branco é a tecla de atalho Ctrl mais O. Ctrl mais O permite criar um novo documento em branco. Então, vamos fazer o teste aqui com vocês, percebe? Vou pressionar agora Ctrl O, e acabou de aparecer aqui uma nova janela de um novo documento em branco. Percebe? Eu estou mostrando aqui para vocês uma nova janela do Word de um novo documento em branco, que apareceu quando eu pressiono Ctrl mais O. Então, a tecla de atalho, repetindo, para criar um novo documento, um novo documento em branco, é o Ctrl O, como descrito ali na questão. E, finalmente, a letra E de Equador dizia, formatar o texto do documento alinhando à direita. Bem, para formatar o texto alinhando à direita, quer dizer, a tecla de atalho para alinhar à direita é o Ctrl mais G. Vamos fazer o teste lá. Observa que eu tenho um texto ali sendo mostrado no meu Word, e agora eu vou pressionar Ctrl G. E olha lá, o texto ficou alinhado junto à margem direita. Então, Ctrl G alinha o texto junto à margem direita, que era o que estava descrito ali na letra E de Equador. Então, pessoal, aqui a gente fez uma revisão que existem, de fato, teclas de atalho para todos os comandos descritos na questão. Mas como a questão tinha pedido o Ctrl P, aí o Ctrl P é o imprimir, por isso o gabarito dessa questão é a letra B. Mas, aproveitando um pouquinho mais essa questão, vamos fazer outras discussões. Como a gente viu ali, o alinhamento à direita é o Ctrl G. Mas, no Word, existem outros tipos de alinhamento. Por exemplo, alinhar à esquerda é Ctrl Q, centralizar é o Ctrl E, alinhar à direita, como a gente viu, é o Ctrl G, e justificar que a linha junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo é o Ctrl J. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou testar essas teclas de atalho aqui no Word com vocês. Quer ver? Vamos pegar aqui primeiro o Ctrl Q. Percebe que o Ctrl Q alinhou junto à margem esquerda o texto do Word. Agora, eu vou pressionar Ctrl E. Ctrl E acabou de centralizar o texto do Word. Ctrl G alinhou à direita. E agora, se eu pressionar o Ctrl J, Ctrl J é o justificar que a linha junto à margem esquerda e também junto à margem direita ao mesmo tempo. Ctrl J, então, serve para justificar, alinhando junto à margem esquerda e direita. Tá aí, fiz a listinha para vocês não esquecerem as principais teclas de atalho para alinhamentos dentro do Word. Mas tem mais dicas que eu trouxe aqui. Eu também gosto sempre de destacar, quando eu falo sobre teclas de atalho no Word, sobre as de formatação de fonte mais básicas, como o caso, vamos por o negrito. O negrito, a tecla de atalho é Ctrl N, que deixa a fonte mais espessa. O itálico, a tecla de atalho é o Ctrl I. E, finalmente, o sublinhado é a tecla de atalho Ctrl S. Então, negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I, e sublinhado, Ctrl S, que aplica uma linha na parte inferior. Vamos testar isso aqui na prática também, né? Vamos pegar agora aqui o meu Word. Vou selecionar a palavra mouse, e essa eu vou pressionar o famoso Ctrl N, que é o negrito, é esse Nzinho que está aqui na barra de ferramentas de formatação. Olha lá, o negrito, então, que é o Ctrl N, deixa a fonte mais espessa com a palavra mouse ali. Vamos selecionar a palavra impressora, e vamos aplicar o itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada, como vocês podem observar. E a palavra aula, que está aqui, eu vou selecionar, e essa eu vou pressionar o Ctrl S, que é o sublinhado desse botãozinho que nós temos aqui, ó. Ctrl S, o sublinhado, aplica uma linha na parte inferior. Então, a palavra aula está em sublinhado, Ctrl S, mouse está em negrito, Ctrl N, e impressora, itálico, é o Ctrl I. Então, as teclas de atalho aí, mais básicas para formatação de texto que nós temos dentro do nosso Word 2003, aí no caso. Bem, pessoal, mas como a questão pedia somente o Ctrl P, o Ctrl P é para imprimir, resposta aqui, de fato, a nossa letra D de Brasil para essa questão. Finalizamos a questão, mas bem interessante, porque a gente aproveitou ela e acabamos estudando outras teclas de atalho, né? Não esquece de revisar as teclas de atalho do Word, isso sempre cai nas provas de concurso, tem que ficar ligado nessas principais teclas de atalho. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei ali, também se inscreve aqui no nosso canal. E quem desejar adquirir o curso com conteúdo de informática para o concurso de Guarda Municipal Caruaru 2018, o curso tem à disposição lá para matrículas, acessa lá o site veonconcurso.com.br. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima aula, então. Um grande abraço a todos e bons estudos!